Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Vamos mostrar o que é bom? Duster 2013, tá aí meu cameraman, impecável, mecânica, dinamic, de 51,990, eu não quero saber quem morreu, que ele ia chorar, por 46,990, impecável, passa pra conferir. Chegando Tucson, Tucson 2010 é uma GLS automática, impecável, é a mais cara da web, porque tem muito mais qualidade que qualquer uma na região. De 46,990, vamos mandar um preço nessa turma, por 42,990, é o que você escutou, 42,990, impecável, 70 mil quilômetros. Camelaman, vamos mostrar, Civic, Civic 2011 LXL com pedal shift, detalhe, 50 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, o carro é zero. Entrada parcelinhas de 1.199, essa é uma S10 Advantage, vai meu cameraman, 2010, vamos mandar preço, de 49,990, por 46,990, entrada parcelinhas de 999, vem comigo, Prisma, Prisma chegando, automático, impecável, único dono, baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de 899, vem comigo meu cameraman, vamos mostrar Toyota 2012, VVT-I, XEI, automático, top de linha. Entrada parcelinhas, 1.299, 59, 60, vamos mandar um preço? Por 56,990, é o que você escutou. Camelaman, Voyage, ponto zero, 2011, completinho, entrada parcelinhas de 699, vamos mostrar Honda Fit, Honda Fit ou New Fit, entrada parcelinhas de 799, vem comigo. Palinho 2001, olha que qualidade, entrada parcelinhas de 299, Logan, Logan chegando, ponto 6, completinho, entrada parcelinhas de 599. Vamos mostrar esse bacana aqui, ó, esse é um Toyota, XEI, automático, agora, tá procurando um Toyota, custo-benefício pra não gastar muito? Tem o 12, tem o 11, tem o 10, tem o 9, tem esse 4, automático, estádio de 12. Entrada parcelinhas, vamos mandar aqui, ó, de 599, de 29,990, pra queimar, 26,990. Manda Zafira, Zafira carro mês de férias, de 29,990, 31,990, por 27,990. Entrada parcelinhas de 699, vira ganhar o veículos, ponto com, ponto BR, com mais de 20 anos de mercado, mais de 300 oportunidades, esperando por você. Vem. Vem.